O Murilo é proprietário de um escritório de contabilidade em Goiânia e desde o dia 1º de setembro é nesse computador onde ele passa grande parte do dia especificamente na página da prefeitura para solicitar o uso do solo para os clientes mas na hora de solicitar o serviço, a página fica assim, totalmente parada A gente tenta acessar, mas o site da prefeitura, a página, não dá continuidade então a gente não consegue fazer essa emissão pelo site o processo está totalmente manual O novo plano diretor entrou em vigor desde o último dia 1º de setembro aqui em Goiânia o que fez com que o plano anterior e as leis complementares fossem revogadas Apesar disso, seis meses depois da aprovação do novo plano diretor as novas leis complementares estão sendo encaminhadas para aprovação na Câmara Municipal E todo esse atraso preocupa principalmente o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás que já analisam um prejuízo grande por causa da paralisação da atividade já que a liberação do uso do solo na capital é essencial para a elaboração de um projeto A informação do uso do solo vai dizer o que ele pode construir, com qual afastamento qual é aquela zona da cidade onde ele está, se ele está em uma zona que precisa de mais área permeável e essas coisas. No momento em que a prefeitura não emite isso, o profissional não pode seguir no seu projeto Desde a última segunda-feira, o contribuinte que quiser solicitar o uso do solo aqui na capital tem que ir pessoalmente no passo municipal Antes a pessoa teria que dar entrada digitalmente ou pelo atende fácil Porém, nesse momento de transição, aguardando a aprovação da legislação nós precisamos que o contribuinte venha pessoalmente à Secretaria de Planejamento que é no primeiro andar do bloco E do passo municipal na gerência de informação de uso do solo para que ele possa protocolar esse processo Qualquer dúvida pode ser também pessoalmente, no mesmo local de informações pode ser feito também pelo telefone 3524-6375 e também pelo e-mail do gabinete cplan.gabinete.gmail.com Enquanto isso, o Murilo espera que a situação seja resolvida o mais rápido possível já que além do escritório dele, os clientes também estão tendo prejuízos Eu tenho cliente que está desde o dia primeiro sem conseguir abrir a sua empresa e já está com o negócio fechado, já está com toda a estrutura pronta já tem toda a parte de logística já está tudo organizado, mas ele ainda não conseguiu iniciar por conta dessa situação e já está com o negócio fechado, já está com o negócio fechado e 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 já está com o negócio fechado